E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e é isso mesmo, vamos aqui para mais um vídeo de dança avanço parte 2. Vamos nessa então, começar aqui, no último vídeo a gente pulou dessa janela aqui, com essa mulher aqui que eu não sei quem é, parece ser gente ruim. Vamos lá então. Ô louco hein. Munição. Recarrega. Jurei que eu não era uma arma isso aqui. Ó. O que que é isso? Meu Deus, tô com medo. E tem gente ruim aí. Tá, como é que sai daqui? Ah, é aqui mesmo. Meu dia é, Eddie. Não tem gente ali. Ih, tem gente ali, tem gente ali. Meu Deus. Meu Deus. Boa. Tem mais? Não. Eu acho que não, né? Não sei. Vamos ver. Levanta, levanta. Ih, rapaz. Ah, meu, tá muito longe ainda, meu. Cuidado aí, hein, cuidado aí. Cuidado aí, hein, cuidado aí. Tem que estar aqui perto. É aqui? O rabo da casa mesmo. Mas a casa tá trancada? Oi. É por aqui? É por aqui mesmo. Oi, oi. Vamos matar ele no stealth, no stealth. Pega! Matar ele, matar ele, matar ele, matar ele. Boa! Munição pra nós. Recarrega. O que ele tem aqui no banheiro? Nada. Tem nada ali embaixo. Tem sim, tem sim, tem sim. Morreu, morreu. Shhh, shhh, shhh. Vem, de meu garzinho. Pega ele. Munição pra nós, munição pra... Meu Deus do céu. Sai. Pega. Meu Deus. Sai. Meu Deus do céu, meu. O YouTube capota, hein? O YouTube não gosta, hein? O YouTube não gosta, hein? Gente médico, não tem gente médico? Meu Deus. Aí, boa, boa, boa. Não fala isso, mulher. Tá perdidaça. Tu não olhou de onde tu veio? Mas tem mais, cara? Cuidado, cuidado. Peguei. Morreu, já era. Já era, deu pra ti. Aí, boa, quebrou o pescoço. Tem mais? Ih, tem mais um monte. Esqui. Eles tão me vendo, hein? Ó. Meu Deus. Vai, sai, sai. Esqui, vai. Ai. Ó, tá ficando bom, hein? Seja aqui, por favor. O tempo está fechando. Cadê a estrada? Meu Deus, ela se atirou no chão. O cavalo. Cadê a patrulha? Vamos com a L agora? Me diz que é com a L. É. Vem. Por aqui. Eu queria aquele cavalo ali, meu. Tem que ser esse aqui, né? O jogo do seu primo é botar esse aqui, né? Tem falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não. Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Não. É porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me senti antes. Você nunca falou muito da Cat comigo. É porque... Não tem muito do que falar. Hum. Ah, como ela nasceu no mundo pós-Apocalipse, então não tem um... Eu não dou muita bola pra ela. Ela não sabe o que que é ser hétero, eu acho. Legal. Mas a escolha é dela, né? Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Tá uma boa. Beleza. Pulou. Pode amarrar a estrela aqui? Vai ter bicho aqui, meu. Certo que vai ter bicho aqui. Lugar abandonado. Porta aberta. Qual a probabilidade de não ter bicho aqui? Nenhuma. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, sua trouxa. Hum. Escuta. O que é isso? Olha o que eu falo. Fala sério. Nossa, que vista, hein, galera. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Hum. A cara da Dima. É bem legal. É, essa rota é bem legal. Cara, esse jogo tem a inspiração perfeita, meu. Cara, esse jogo tem a inspiração perfeita, meu. Fui. Ainda não? O que é isso pra ela? Ih, é bemíssimo ao consertar eletrônicos e tal. Quero estar esperto assim com 70 anos. Eu quero estar viva com 70 anos. Um L. Boa. Isso aqui era o que? É uma torre de rádio. Uau. Opa, peça pra nós. Peça. Abre a gaveta. Mais peça. Tem mais alguma coisa aqui? Aparentemente tem. Aposto que esse bong aqui era do Eldinho. É meu. Ele me deu. Nossa. E aí. Ah. Ei, não. Nossa, escreveu ligeiro, hein, gudia. Nossa. Olha o número dos caras. Que legal. Ah, ele nunca veio aqui. Vem cá. Dá pra mexer nessa mesa aqui? Dá. Opa. Um somzinho pra nós. Uma gaveta fecha. Tá doindo, peraí. A gente para na próxima cidade. Saca só. O que que vem aqui? Ali é a cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cavalos. Vamos voltar para os cavalos. Mas já? Ih, faz alguma merda aqui. Aposto. Fala aí. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinho. Tá bonita mesmo assim. Obrigado. Não é pra descer? Não é pra descer? Não é pra descer? Ué? Tá olhando pra parede por quê? Mas que tu bugou, né? Ah tá, é pra descer sim. Aí eu vou voltar para o cavalo. Que celular desburgo. Aí. Que susto que eu levei de cara. Será que tem coisa aqui? Tem. Ó. Grande bosta, uma munição. Como é que você esteja? Ei, já foi. Bora. Nossa, ela corre? Vamo. Deve ser melhor morrer igual ao de... De derrame? Não. Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Isso aí fica demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não. Talvez. Se fuder. Gonçale, você ainda tem lá. Viver muito. Ou seja, vai morrer onde você está. Ou, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece todo limpo, mas pode ser, se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no período. Tem uma janela por trás para abrir? Eu estava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Vocês estão de boa? Aham. Que filme que o pessoal vê? O que o Joel gosta? Que caso dá para entrar cara? Só essa aqui? Já faz um tempo que eu estava de olho nesse aí. Aqui não tem quase nada. Não tem nada na realidade para pegar. Os filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Então dá para subir aqui. Na real eu também gosto muito. Ih, apareceu árvore até coisa. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando em dar uma fugida. Para andar de tremendo. Parece legal. Por que o pessoal se engorda de arma? Quero. Vou voltar depois. Ahn... Quero. De repente eu toco o violão para você. Ou uma folha? Beleza. Quem quiser ler tá aí. Pausa o vídeo. Olha aí. Que eu não sou muito desse tipo de pessoa que gosta de ficar lendo as coisas. Qual é a decisão em curtir esse Viper 2? É game planilha mais ativa, sabe? Mas... Então, são dois comandos que se rebelam e saem para combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ahn... Espera aí. Quantos filmes eles fizeram? Ahn... Acho que foram... 4. Nossa... O Joey não chegou a ver o último do cinema. Não é doido? Ahn... Será que ainda tem alguém fazendo o filme, peraí? Deve ter. Peça pra nós. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Tem nada aqui? Não. Ó... Pílula. Bom... Eu escrevo música nova, né? Se alguém estiver ficando... Eu não sei, ó. Não. Espera aí. Que nem nu. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Tá. Eu... Eu sei lá. Ahn... Pai, me mostra como está hoje. Isso. Hum... Não vou pensar no seu caso. Tá. Esses trailers são legais. Uma... Casinha portátil. Não vou fazer nada aqui então? Você acha que viajavam muito nisso? Ahn... Você não viajaria? Assim... Se eu vivesse antes do surto... Claro! Eu ia passear por um país todo. Eu não vou ficar pra isso? Eu não vou ficar pra isso? Eu não vou ficar pra gente ativar. Ahn... Vai sonhando. Vambora então, né? Já que eu não tenho mais nada que fazer. Era só duas casas que estavam pra pegar. E ela falou... As casas, né? As cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Vambora. Vai ficar com uma coisa que está dentro de aí. Eu acho que foi o primeiro. Vamos lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero que foi. Você tem um lugar aqui. Vamos lá. Bom galera, acho que eu vou nessa aí né, acho que isso fica pro próximo no vídeo. Como eu falei né cara, eu só posso fazer vídeo no máximo meia hora, sabe, porque daí eu consigo fazer um vídeo com qualidade boa, sabe, então acho que é isso né, falou, fui, obrigado por ter assistido né, quem assistiu até aqui, e tchau, falou.